Salve Juventude! Hoje é dia 5 de abril de 2019 e a gente vai fazer a nossa segunda, terceira viagem do ano A gente vai tocar pela primeira vez no Espírito Santo, vai ser hoje mesmo lá em Vila Velha Amanhã a gente toca pela segunda vez em Campos dos Guetacazes e domingo a gente toca no Rio pela sétima vez, cara Inclusive eu me assustei ontem quando eu comecei a contar as vezes que a gente já tocou no Rio E eu percebi que essa vai ser a nossa sétima vez, é muito louco né, desde 2013 que a gente cola lá Inclusive em 2013 a gente fez o nosso primeiro show na hora do estado A gente tá com um certo cagaço porque a gente vai despachar coisa Quem já viajou de avião, principalmente quem tem banda e já teve que despachar instrumentos, sabe, o cagaço que dá Inclusive as companhias aéreas mudaram a política delas, tanta bagagem e excesso de bagagem E agora tá horrível pra viajar, basicamente tudo você tem que pagar uma taxa extra, tá ligado As guitarras e o baixo a gente vai tentar levar dentro do avião, inclusive a gente vai levar menos coisa A gente usa quatro guitarras e dois baixos ao vivo, a gente vai levar tipo duas guitarras e um baixo Justamente pra não ter problema algum Mas é isso, vamos ver se vai dar tudo certo, a gente vai tentar filmar a viagem toda E é isso aí Uh, meu olho tá estranho né mano Então, lembra que eu disse que eu tava com um cagado, que a gente não sabe qual é que é o peso das coisas? Enfim, tá indo na farmácia agora pra pesar E rezar né, Gabriel Rezar os dedos aqui né E rezar pra te fazer certo Momentos de tensão agora hein Cara, pega só o teu case Ah, só vou deixar aqui em cima Pega só o teu case e o merch, tá ligado, porque se o teu case não for mais que 23, aí o meu e o do Giovanni com certeza não é Ih, não tá filmando, é voltando Lá não tem... Você fez sucesso cara, ficou famoso lá no YouTube É verdade? É verdade Eu não acredito nisso? Tem até fã club lá já, pô E as cunhadas aí por lá viram eu lá ou não? Cunhada? Ah, cunhada? Falei, falei, falei A gente conseguiu Tá tudo certo Vai mais pra trás que não dá pra ver nada O menino falou que a gente vai embarcar com tudo que a gente tem aqui E tranquilo é Estamos só esperando dois vacilão aí chegar Certo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Só no Paralaxing aqui, ó Uh South by South Ok Ah tá Expectativas pro South by South O que vai acontecer? Tive um problema com o meu visto aí, mas já tá resolvido E agora, velho? Entendeu? Chegar lá e mostrar para os gringos o que é o bom e velho Hot Wheels Quando quiser A gente teve quase um filho aqui antes da viagem Porém, aparentemente estamos aqui Vai dar tudo certo, até onde a gente sabe Só que a gente vai chegar no destino final lá por volta das... Dezess... Dezess... Não, no destino final Final Mas sete e pouco Ou seja, agora são uma e dezoito E a gente vai estar lá em Vitória Por conta da conexão em São Paulo Só por volta das sete Tô aqui do lado do Caio, né? Se eu perguntar agora Tá feliz? Tá animado pra viagem? Vai ter piscina no hotel? Vai ter praia? Vai ter rolezinho? Ó lá O nome disso é terceirizar o estresse, entendeu? Porque... Aí você tá felizinho, ó Olha lá Você tá felizinho enquanto teu amigo tá pensando em... Se a bagagem vai dar o peso, entendeu? Não, porque você tá ficando neurótico Desenrolar com os funcionários da organização, entendeu? Aí, Islu O Gabriel te zoava que você é neurótico Você tá igualzinho Ele tá igualzinho você, cara Cara, não é neurótico Agora eu entendo, Islu Que responsabilidade... É... Entendeu? O peso da responsabilidade E o peso da irresponsabilidade E a irresponsabilidade, né? Entendeu? A única responsabilidade dele É ser bonito e cantar lá na hora do show, lá Entendeu? Aí é fácil, entendeu? Aí é fácil também Eu sou Jesus Alcá Deixou aqui o meu bilhete dele jogado aqui, ó Aí não consegue embarcar ou vacinou? Eu acredito... Eu acredito... É coisa que a mãe não tem a mãe Não tem a mãe Vai, Gabi Fala aqui pra gente, cara Ah cara, olha tipo O cara lá, cara Não tem condição de viajar assim, cara Você cansou já da presença, meu O cara cansou da minha presença, cara Eu amo o cara e o cara é da cara da minha Eu amo o cara e o cara é da cara da minha 100% velhão Mentiroso Se puder até não expor no meu rosto Eu sei que essa banda pode acabar em qualquer momento Porque o ego deles é muito alto Não, o deles não O ego do Gabriel é muito inflado Ele não dá pra conviver Insuportável É, o Gabriel, ele... Eu sei que ele tá reivindicando o carista gravando Aí ó, confirmou aí, ó Confirmou, pra você ver que não é conspiração não, cara É verdade, tá todo mundo vendo isso E também tem uma outra, não sei Que o Caio, ele vai ficar sabotando na guitarra Que isso, irmão? Que isso, irmão? O que tu tá falando da minha cara? Olha lá a estrela lá, ó Se achando, ó Se achando Tá trazendo dois Acho que ele trouxe um pra você também, hein, Caio Opa, se trouxe dois... Não, não é um surto Não, ele só pensa nele esse egoísta do caramba Egoísta Só pensa nele só Opa, Gabriel, tudo bem? Música Tá no ar O Gabi tá aí na frente carregando de medo Tipo ele tá aqui falando besteira Não dá pra ver o Gabi ali, ó Um pouquinho, um pouquinho Só uma pouquinho ali, ó O cara tem medo de andar de carro, imagina O cara tava acelerando todo mundo aqui dentro do avião, mano Os caras falaram que não podia deixar o... A bolsa aqui embaixo Tem instrumento musical, mano Ele tava acelerando todo mundo Não conseguiu meter o... Os instrumentos ali em cima Tá fechando O cara falou pra ele Mano, coloca ali em cima que eles vão pedir pra você tirar Mas a mulher falou, calma Já tava com o olho tremendo assim, ó Ah cara, mas... Ele é meu amigo O cara não é, né? Eu não tô defendendo Você tá falando que você prefere ele Então, você aqui ou morro É isso? Não Deus beijo 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 Dança sem parar Perninha do desespero Perninha do desespero Perninha do desespero Opa, o senhor fiscal, o senhor fiscal Pô, banho da onde? Banho da chica Pra viver o meu Que eu te amo a me perdoar Posso existir Escasso Tentei me esconder Pra não encarar o que é lá fora Mas esqueci de olhar para os lados E ver o meio daquilo que o espelho me fez ver Amei tantas mentiras Nas coisas acreditei Atravessamente estamos todos cegos Cirulação de meras notas de papel Tão vazia Essas ruas estão Infestadas de contas más Fantasias de pessoas Fingindo saber quem são Já se questionou Diz as ideias pelas quais você morreria Foram impostas por alguém Que me faria o mesmo por você Já se questionou Um dia que a sua vida